Fala galera, sejam bem-vindos ao canal O Bolseiro, fale amigo e entre! E no vídeo de hoje eu farei um unboxing surreal do livro O Hobbit Anotado, lançado pela editora HarperCollins Brasil. Esse é o guia mais completo e detalhado de uma das aventuras mais famosas de fantasia. Chegou aqui em Bolsão, em um pacote enviado pela editora HarperCollins Brasil, esse livro maravilhoso, O Hobbit Anotado. Ele contém O Hobbit e as fascinantes anotações e todo o estudo detalhado de Douglas A. Anderson sobre essa obra de Tolkien. Douglas Anderson é um Tolkienista americano que escreveu e editou vários livros relacionados às obras de Tolkien, inclusive em coautoria com outros Tolkienistas como Verlin Flieger e Michael Draught. Em O Hobbit Anotado, além das anotações de Douglas Anderson, encontramos muitas ilustrações do próprio Tolkien e ilustrações de diversos artistas. Também encontramos poemas inéditos, curiosidades e detalhes das revisões feitas por Tolkien na primeira versão do texto publicado. As minhas primeiras impressões foram que Douglas Anderson fez um levantamento de tudo o que se pode saber sobre O Hobbit. Cada detalhe, curiosidade, evolução da criação da obra, as críticas da época e muito mais acompanhando essa aventura fantástica. Mas antes de tudo, se você ainda não se inscreveu no canal, deixe de ser troll e se inscreva agora mesmo. Botãozinho vermelho aqui embaixo, já dá um joinha aí, clica no sininho para o YouTube entender que você quer ser avisado quando sair vídeo novo. E sem mais demora, vamos ao unboxing. Então vamos lá galera, abrir esse pacote diretamente da HarperCollins Brasil. Acho que tá fácil aqui, acho que é só abrir essa parte aqui e já era. Vamos ver, vamos ver, aquele modo ogro básico. Vou tirar os grampos aqui, né? Vocês estão prontos? Olha só, já veio de frente já. Que coisa linda. Uau, muito bonito mesmo. Já vou abrir aqui, tirar esse plastiquinho aqui. Ah, tem uma folguinha aqui, ó. Já um pequeno rasgo. Fica mais fácil. Nossa galera, ele é grande, hein? Caramba. Olha que lindo. Vamos ver aqui a parte da frente. Olha esse verniz que top. Lombada aqui, pra vocês verem melhor. Parte de trás. Ele é tão grande que tá difícil até de enquadrar aqui na câmera. A câmera tá até distante, mas tá difícil. Capa dura. Vamos abri-lo aqui. Que coisa linda, galera. Fizeram nessa guarda aqui. Uma mistura das artes de Tolkien aqui. É quase que um painel das artes do Tolkien para o Hobbit. Continua aqui. Continua aqui. É legal que eu acho que não se repetem as artes. Muito lindo. Hobbit anotado. Olha só. Olha só. Olha só. Um retrato de J.R.R. Tolkien, provavelmente tirado por Elliot and Frye, em Londres, no dia 27 de outubro de 1937. Um mês, um pouquinho mais de um mês após o lançamento de Hobbit. Então, só pra vocês verem mais ou menos como estava Tolkien fisicamente na época do lançamento do Hobbit. Tradução aqui do texto, meu amigo Reinaldo José Lopes. Grande amigo, mentor, faz parte da equipe aqui do canal. Tradução das notas é do Guilherme Massafera. Só uma observação que o Reinaldo fez a tradução das outras edições de Hobbit, né? Possivelmente reutilizaram aquela tradução, as outras traduções, né? Nesse livro aqui. Com as ilustrações do próprio Tolkien, anotado por Douglas A. Anderson. Aqui a gente também pode ver a revisão, tá galera? Isso que também gostaria de notar. Deixa eu colocar um pouco mais próximo aqui. Essa revisão do Gabriel Brum, né? Também grande amigo aqui do canal, um dos tradutores. Está dentro do conselho de tradução. O Eric Carvalho, outro grande amigo, mentor aqui do canal, né? Também fez a revisão. E a Daniela Vilarinho, tá? A diagramação da Sônia Petkovi. E a capa do Alexandre Azevedo, que sempre está trabalhando aí na capa. No projeto gráfico dos livros do Tolkien, dessas edições da HarperCollins. Olha só. Tem algumas notinhas aqui. Vou mostrar o sumário, para vocês darem uma olhada. Então, seguem os capítulos do Hobbit, normalmente, com as anotações, né? Prefácio a segunda edição. Vou arrumar aqui para vocês. Opa. Tem a introdução. Só lembrando aqui, que a folha é amarelada, tá? Acredito que é Pollen Soft. Deixa eu dar uma olhada no final. Vou pular aqui. É isso mesmo. É Pollen 80 gramas, tá? Só para confirmar aqui. Já tem algumas fotos, ilustrações. Anotações do próprio Tolkien aqui. É muito material extra. É muita coisa. Muita curiosidade. Começando aqui, só para vocês terem uma ideia. Como que funciona. O Hobbit é anotado. Muita gente tem dúvida. Vou começar aqui mostrando. Vai. Uma festa inesperada. Então, vocês podem ver que do lado... Aqui do lado esquerdo, tem o capítulo. Tem o texto, né? Normal do Hobbit. E do lado direito, vocês podem ver que tem as anotações. Então, conforme tem as marcações aqui. Por exemplo, tem a marcação aqui, número 1. Vou mostrar aqui para vocês. E você vai poder ver a nota, a referência aqui do lado. Número 1. Aqui embaixo, tem o número 2. E a nota está aqui do lado. Então, você consegue ler o texto do Hobbit normal. Se você quiser ignorar as notas, você pode ignorar também. Então, vai ter o texto original aqui do Hobbit. É a tradução. Tudo certinho. Mas, tem esse lado de anotação aqui, né? Das anotações, na verdade. Agora, ficou do lado esquerdo. Então, o texto fica aqui no meio, né? Do lado esquerdo e do lado direito são as notas que vocês já conferem na hora, né? E vão intercalando algumas ilustrações, algumas coisas, algumas curiosidades, né? Olha só que legal. Tem ilustrações de vários e vários artistas, né? Já conhecidos aí do meio Tolkien, né? Inclusive, tem do Alan Lee, tem do Ted Nesmith, John Hall. Muitos desenhos também, ilustrações do próprio Tolkien, né? Vou dar uma passada aqui pra vocês. Algumas ilustrações do Tolkien, algumas inspirações também. Já vi ali algumas fotos de montanhas, né? Ah, só pra mostrar, já chega no fitilho. Olha só. Também tem ilustrações coloridas, tá? Então, muita gente perguntou se só tinha ilustração em preto e branco. Mas nessa área aqui colorida, o papel muda, né? Já não é o pólen, né? Olha a arte da sobrecapa aqui, original, da edição de 1937. Mais rascunhos, né? Mais desenhos, ilustrações aqui. Versões antigas, né? Do mapa. Ilustrações de outros artistas. Olha aqui, ó. Do Alan Lee. Galera, que edição linda. Que edição maravilhosa mesmo, né? Muito, muito linda mesmo. E termina com a mesma guarda do começo. Muito lindo mesmo. Amei demais. Vocês perceberam que eu amei esse livro aqui, né? Até me esqueci de falar do fitilho amarelo. O livro ficou impecável. É uma edição de luxo, capa dura, mantendo o padrão da editora. Mas olha só quem tá aparecendo aqui. O Gandalf do like. Então já deixa um joinha aí pro Gandalf não te transformar em um sapo ou coisa pior, hein? Eu já estou lendo e me deliciando com tanto material, com tanta coisa interessante sobre o Hobbit. Sério, galera. Esse livro aqui me surpreendeu. Se você quiser adquirir esse livro, na descrição está o link da loja do Bolseiro. E além de ganhar um marcador exclusivo do Bolseiro, o livro é acompanhado por este lindo pôster. Também exclusivo do canal. Olha que coisa linda esse pôster do Gandalf. Comprando conosco, você ajudará muito ao canal. E é isso, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, deixar um gostei e ativar o sininho das notificações. Isso me ajuda muito. Mas peraí, antes de finalizar o vídeo, eu gostaria de te fazer um convite. Torne-se membro do canal e garanta já muitos benefícios exclusivos para membros. Agora está mais barato que uma batatinha do McDonald's e só o desconto na loja do Bolseiro já paga a membresia. Curta a página no Facebook e siga o Bolseiro lá no Instagram. Os links estão na descrição. E lá você também encontra os links dos parceiros e dos amigos do Bolseiro. E eu não conheço a metade de vocês, a metade do que gostaria. E gosto de menos da metade de vocês, a metade do que merecem. E se inscreva no canal e se inscreva no canal. E se inscreva no canal e se inscreva no canal.